Música Você sabia que a população também pode propor leis para a nossa cidade? Isso se dá através de um projeto de iniciativa popular. Quer um exemplo? A Lei Complementar 135 de 2010, a Lei da Ficha Limpa, com o objetivo de combater a corrupção eleitoral. Esse projeto reconheceu mais de 1 milhão e 600 mil assinaturas pelo país inteiro e foi o quarto desse tipo aprovado no Brasil. No âmbito municipal também é possível uma ação como essa. Para isso, um projeto de lei deverá ser apresentado à Câmara de Vereadores, assinado por pelo menos 5% dos eleitores da cidade. Em Jaraguá do Sul, o eleitorado é de 140 mil 481 pessoas. Para que um projeto de iniciativa popular seja acolhido pela Câmara, é preciso que 5 mil 724 pessoas assinem o documento. As assinaturas podem ser manuais e também eletrônicas, através de sites que organizam abaixo-assinados. Por exemplo, as manuais devem ser identificadas pelos números do título de eleitor, zona eleitoral e sessão eleitoral. Já as eletrônicas devem ser acompanhadas pelos mesmos documentos, acrescidas no número do RG ou CPF do eleitor. Após isso, o projeto segue o mesmo trâmite que as demais matérias na Casa, podendo ser aprovado ou rejeitado pelos vereadores em sessão no Plenário da Câmara. Fique atento, organize a sua comunidade e apresente uma proposta que você entenda importante para a cidade. Vicidade !